Fala galera aqui é a Theus Oliveira e vocês estão no Giro Mobile Para vocês que são novos aqui no canal, vocês não conhecem, mas quem já é mais veterano Já sabe que Giro Mobile é um quadro onde eu trago pra vocês notícias sobre os games mobile da semana Mas como quase ninguém conhece esse quadro, para mim continuar com ele Eu peço que vocês deixem a meta de 1500 likes para que eu traga pra vocês um próximo vídeo como este Mas agora vamos parar de enrolação e vamos para o nosso vídeo Nesta semana descobrimos que a Gameloft está trabalhando em um novo game da franquia nova para nossos mobile O game que terá o nome de Nova Legacy, segundo rumores, não será um novo game E sim um remake do primeiro game da franquia O que mais chama atenção é que o game está sendo desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Asphalt Nitro E mais uma vez prometem um game completo com aproximadamente 20 megas Sim, não estou falando de um game apenas APK, e sim de um game completo no tamanho de 20 megabytes Será que a Gameloft irá nos surpreender mais uma vez? Esta semana recebemos uma versão oficial de Lords of Fallen para nossos amiguinhos mobile Mas calma, o game não tem a mesma jogabilidade das versões de consoles E sim, na verdade, é um jogo parecido com Infinity Blade Mas espera aí, mesmo o game não sendo uma versão fiel à de consoles O game tem belos gráficos e uma jogabilidade diferenciada de Infinity Blade Então você poderá conferir o game nos links da descrição Para você amante de FPS, Shadowgun Legends abriu seu pré-registro O game que promete ser a revolução dos games mobile Com gráficos surpreendentes e jogabilidades a nível de consoles Está próximo de dar a sua carinha nos nossos mobiles Este, com certeza, é o game que eu mais espero em 2017 E você, já fez o seu pré-registro? Não? Então corra na descrição deste vídeo e vai lá fazer a sua inscrição Outro game que abriu seu pré-registro nesta semana é o Smite Rivals Adeu que é Smite Rivals Smite Rivals é um game MOBA que será muito parecido com Crash Royale Mas em Smite Rivals, o jogador terá um deck com cartas de deuses e personagens clássicos da franquia Smite O game terá versão para Android, iOS, Windows Phone e provavelmente também uma versão para PC E aí, vocês jogariam? Então deixe o seu comentário aí King Legion está em close beta na China O game que é uma cópia de Overwatch está chegando perto da sua versão final Só uma pena que para conseguir jogar esta beta é quase impossível para nós brasileiros Mas desta vez o game irá para frente, pois tem até site oficial Caso você queira tentar jogar o game, o link para download está na descrição Para finalizar este vídeo, eu gostaria de deixar vocês com uma das melhores notícias que tivemos nesta semana É, eu tenho uma ótima notícia para vocês amantes de Super 11 Para você que gosta de Super 11, uma empresa que se chama Level 5 está criando um game baseado no Super 11 O game irá se chamar Light Eleven E vai lembrar muito aí, meu, o nome que lembra também o Inazuma Eleven que é o Super 11 O game está em desenvolvimento ainda, está no comecinho ainda Mas já é uma boa notícia E como sempre, quem me deu essa notícia mítica aí foi quem? Você já sabe né cara, é o Bruno cara O Bruno sempre me dá as notícias dos jogos aí Para eu poder passar para vocês, porque o cara é mítico Ele está sempre pesquisando aí em sites de Xing Ling E sempre traz notícias e me fala e eu trago para vocês Mas então vamos falar um pouco mais sobre o game Vocês já viram aí no fundo aí, são imagens reais do jogo Depois de ter realizado aí uma reunião, a empresa resolveu liberar essas imagens aí Porque os fãs estavam desesperados querendo informações do jogo Então eles liberaram essas imagens que estão passando para vocês aí O jogo está no seu ponto inicial, não dá para saber como vai ser a jogabilidade Se vai ter um lançamento, se o game irá chegar na sua versão final aí Mas disseram que o game vai ser baseado sim na série de TV Super 11 E aí, o que vocês acharam? Estão ansiosos para que esse jogo saia? Eu gostei pra caramba dessa notícia E agora já é mais um game que eu vou estar esperando Em 2017 ou 2018, não sei quando o game irá sair Mas quando sair, eu vou ter mais notícias para vocês aqui Então se inscreve aí, se tiver notícia vai ter com certeza aqui no canal, belezinha? Então galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de metralhar aquele like maroto nesse vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, belezinha? Então ficando por aqui, até a próxima Um grande abraço, fui e valeu E aí Tchau, tchau.